Pessoal, estou aqui no mesmo local em que eu fiz o voo com o FIMI X8 Mini, em que vocês viram né, o drone se perdeu lá na frente, lá na mata, vocês acompanharam aí a saga de busca ao drone, e hoje eu quero fazer voo com este drone aqui, olha, é o DJI Mini 2, fazendo o mesmo percurso que o FIMI X8 Mini fez, pra gente ver se tem muita diferença aí entre esses dois modelos, já que a proposta do FIMI X8 Mini era brigar de frente com o danadinho aqui da DJI, mas não sei né, vocês é que vão dizer aí se tem muita diferença ou não entre esses dois modelos. Bora lá? Então é isso aí pessoal, estamos aqui com o DJI Mini 2, já levantei voo com ele, olha a cara do bichão aí, olha, 249 gramas abaixo desse peso, estamos aqui de frente ao destino que a gente vai, e vai drone, vai, ganha aí o seu rumo, ganha o seu destino, e vamos que vamos a mais um voo show de bola, e olha que transição espetacular pessoal, pelo amor de Deus. Gente, quero mostrar pra vocês aqui algumas informações importantes, estamos no modo normal de voo, estamos aqui em modo GPS, estamos com bateria em 97%, tem aqui aproximadamente 38 minutos de autonomia, o sinal do Remote Control, que é o Remote Controle, o controle remoto está muito legal, 21 satélites conectados, estamos gravando aqui, já tem 1 minuto e 30 segundos de vídeo, estamos gravando em 4K, inclusive viu, no modo automático e não no modo Pro, e o cartão de memória aqui tem mais ou menos 2 horas e 37 minutos restante de tempo aí de gravação. Estamos a 390 metros de distância agora do ponto onde saímos, e estamos descendo aqui a 30 metros já de altitude negativa, pra que a gente desça por lá, pra que fique menos vento, que a gente não pegue muito vento lá embaixo, né? Vocês sabem que voar por cima é muito pior do que voar por baixo, em cima nós temos as rajadas de vento, o vento é mais forte, consome mais bateria, então vamos por aqui por baixo, e vamos percorrer aí o mesmo trajeto que o FIMI X8 Mini percorreu, pra gente ver se tem muita diferença entre esses dois modelos. Vale deixar claro que eu estou tentando aqui alcançar os 8 km que o FIMI X8 Mini não conseguiu, pois a fabricante promete aí 8 km de transmissão de vídeo com o FIMI X8 Mini, mas infelizmente vocês viram o resultado, né? Não consegui, e agora estou indo lá no mesmo local, talvez até ultrapassar, pra gente ver se esse Mini 2 realmente é desaforado. Mas antes disso, quero mostrar pra vocês aqui um pouquinho da qualidade filmada com este Mini 2 da DJI em 4K 30fps. Aprecie um pouquinho aí dessa gravação linda e maravilhosa. Muito bem pessoal, agora eu vou acelerar o vídeo aqui, e eu quero compartilhar uma informação muito importante com vocês aqui, um acontecimento que acontece com os meus voos. Já aconteceu com vocês, de vocês estarem indo pra frente, o drone está indo pra frente, mas ele não está indo exatamente de frente, ele está indo meio de lado, e aí do nada, de repente, ele começa a andar pro lado, mas de frente. Gente, eu não consigo explicar pra vocês. Aqui, olha, no mapa dá pra mostrar pra vocês direitinho. Eu estava indo reto, pra frente, indo pra frente, e aí do nada o drone, ele dá uma guinada pro lado esquerdo, como se tivesse um imã puxando ele pro lado esquerdo, e começa a andar normal a partir de então. E agora eu estou acertando, né, a direção do drone, pra gente ir reto. Mas antes eu estava indo reto, só que o drone estava indo meio de lado, e de repente, do nada, ele, bum, anda de frente pro lado esquerdo. Se isso já aconteceu com vocês, deixa aqui embaixo nos comentários, porque comigo quase sempre acontece isso. Toda vez que eu inicio um voo, voo reto, 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 mas o drone está indo meio de lado. E aí do nada, de repente, ele, bum, pro lado esquerdo, e começa a andar reto em direção pro lado esquerdo. Aí você deve consertar essa trajetória pra que o drone vá reto. Deixa aqui embaixo nos comentários, galerinha, porque isso sempre acontece comigo, viu? E agora vou acelerar o vídeo aqui pra gente chegar mais ou menos ali naquela região onde o drone FIMI-X8 Mini se perdeu. Quem lembra? Quem lembra dessa árvore aqui dos 5%? Quem lembra aqui dessa lagoa, gente? Quem lembra desse corredor, pelo amor de Deus? Quem lembra aqui também mais ou menos dessa área dos 6% que foi, onde o drone se perdeu pela última vez? Perdeu o sinal? Quem lembra ali daquele tanque? Ah! Como é que pode? Já estamos aqui a 4 mil metros, ou seja, 4 quilômetros. O FIMI-X8 Mini não conseguia se comunicar com o controle lá no monte onde eu estava, no mesmo local que eu estou aqui com o drone DJI Mini 2. E olha que o FIMI-X8 Mini estava a mais ou menos 36 metros de altitude com relação a mim, e eu estou a mais ou menos 34 e pouco abaixo de mim. Então, é muito mais fácil perder sinal em uma altitude negativa, nesse caso, do que em uma altitude positiva, como o FIMI-X8 Mini estava, e não conseguiu se comunicar de jeito nenhum com o controle. Pelo amor de Deus! E vamos acelerar o vídeo aqui mais um pouquinho, porque olha só, a bateria está prestes a pedir para voltar para casa. Nesse exato momento... O drone pediu para voltar para casa, porque a bateria que tem só dá para voltar para casa com segurança. Mas o William TG cancelou essa mensagem porque eu quero chegar aos 8 quilômetros, meu filho. Estou aqui com 6.270 metros nesse momento, e estamos chegando ao nosso objetivo, que é mais ou menos 8 quilômetros de distância. Gente, era isso que o FIMI-X8 Mini deveria ter feito. O meu objetivo com o FIMI-X8 Mini era vir até 8 quilômetros, e com certeza não teria bateria para voltar. Eu iria fazer um pouso de emergência aqui, com segurança, claro, e iria buscar o drone. Mas o bichinho com 5 quilômetros e 800 metros já não dava mais para eu controlar o drone. Por isso que eu abortei a missão e tentei trazê-lo de volta até mim. Mas o bichinho perdeu o sinal. Mas que tudo nessa vida. E olha onde o Mini 2 da DJI está. 6 quilômetros e 740 agora. Pelo amor de Deus. O que é isso? Que ignorância é essa com o DJI Mini 2? E vamos empurrar o drone para frente. Eu quero alcançar aqui os 8 quilômetros de distância para a gente ver até onde esse bichinho vai. E já estamos aqui com 8.200 metros, mais ou menos. Exatamente. Bateria 57%. Conseguimos atingir essa marca aqui de 8 quilômetros e até mais, pessoal. Pelo amor de Deus. Não. É uma vergonha. É uma vergonha a FIMI. Prometeu 8 quilômetros de transmissão de vídeo e ela não consegui dar nem 1 quilômetro. Porque os testes que eu fiz lá, com 1 quilômetro, o bichinho já perde o sinal, já fica morrendo. Gente, vejo muitos vídeos aqui no YouTube, pessoal. Ah, porque eu atinjo 6 quilômetros, 7 ou até 8. Tudo aquilo dali é com antena intensificadora de sinal, viu? Não conseguem atingir esses 8 quilômetros sem antenas de jeito nenhum. E se você tiver algum vídeo aí, se você já viu algum vídeo de alguém atingindo 8 quilômetros sem antenas, me mostra. Comenta aqui embaixo, porque eu quero ver. Inclusive, eu quero mandar um abraço muito especial aí para o meu amigo Pirata dos Ares. O homem é retado, viu? O homem gosta dos drones da FIMI. O homem é guerreiro. O homem faz vídeos de 8 quilômetros, 10 quilômetros, de até mais quilômetros. O homem é arretado. Parabéns para o meu amigo Kleber Calisto, dono do canal Pirata dos Ares. Tamo junto, Pirata! Valeu, meu filho! Sou seu fã, inclusive. Assista os seus vídeos, sou inscrito no seu canal. Parabéns lá por toda a dedicação e por toda a guerra que você tem com os FIMI X8, viu? Valeu, Pirata! Tamo junto! E agora, gente, vamos voltar porque a bateria já está aqui com 52%. Não sei se vai dar para a gente voltar até onde eu estou. Esse teste é muito arretado. Merece o like de vocês, né? Então, deixa o like nesse vídeo, se inscreve aqui no canal para que vocês não percam outros vídeos como este, viu? E agora, na volta para casa, a gente vai ter fortes emoções, pessoal. Se prepara, se você estiver deitado, se levanta, senta na cadeira, no sofá da sua sala, porque a gente vai ter fortes emoções, viu? Temos surpresas daqui a... Temos surpresa daqui pra frente agora, viu? Te prepara! E a primeira surpresa é a seguinte. Tá vendo esses postes aqui? Olha essas linhas de transmissão de energia, gente. Isso daqui é alta voltagem, viu? Dizem que os drones, não sei o que lá, que pedem sinal quando está perto dessas redes. Então, bora fazer um teste aqui bem extremo mesmo. Estamos a 5.600 metros de distância e estou passando por baixo dos fios de alta tensão, gente. Olha, olha só! Jesus! Eu chego a ficar sem fôlego. Eu fico sem coisa. E olha só, gente. Nesse momento aqui, eu vou perder um pouquinho de sinal, mas não foi por causa dos fios, mas sim por causa daquela árvore lá. Tá vendo como a árvore passou de frente do monte? Pois é. E agora vamos aqui do ladinho dessa linha de transmissão. E mais uma vez, outra árvore lá na frente, fez perder sinal um pouquinho aqui. Então, não é essa linha de transmissão que está fazendo perder sinal. Inclusive, aqui nesse momento, eu poderia ir muito bem aqui por baixo desse tanque, passar por baixo desses fios, mas olha o tanto de árvores que entraria na minha frente. com certeza eu perderia sinal e por isso eu não quis passar aqui por baixo desses fios. mas penso no negócio que me deu medo. Foi fazer isso daqui para vocês, pessoal. Olha a distância que a gente está. 5 quilômetros. E vai que esse drone se perde aqui. E lá vai ter Gzinho mais uma vez. Procurar o drone no meio do mato. Pelo amor de Deus. Então, já deixamos o fio para trás. Agora vamos seguir reto aqui em direção ao monte. Mas antes, a gente vai dar uma passadinha. Sabe onde, gente? De novo, lá naquela casa onde o drone Firme X8 Mini perdeu sinal. E a gente vai passar lá agora com o DJI Mini 2. Esse drone que é desaforado para a gente ver mais ou menos a situação em que o Firme X8 Mini estava quando perdeu sinal. E foi aqui, pessoal. Nessa casinha onde foram mais de 20 dias de buscas. Ao Firme X8 Mini perdido. Claro que eu não postei tudo aqui no canal. Eu deixava a minha moto estacionada no pé desse poste. Entrava nesse caminho aqui. Nesse corredor. E procurava meu drone aqui. Gente, eu estou aqui agora a 40 metros negativos de mim. Ou seja, estou muito abaixo. Muito mais propício desse drone DJI Mini 2 perder sinal do que o Firme X8 Mini que estava a 36 metros de altitude positiva. Estava muito alto. E olha o que o drone DJI Mini 2 está fazendo, gente. Está praticamente lambendo o chão aqui. Coisa que o Firme X8 Mini não faria isso de jeito nenhum. Estamos a 3.800 metros, exatamente onde o Firme X8 Mini passou. Perdeu sinal. Não conseguiu se conectar com o controle. Isto é uma vergonha. Fazer igual o meu amigo Boris Kazoi da Rede Bandeirantes. Quem lembra aí de Boris Kazoi, o grande jornalista. Então é isso, pessoal. Pelo amor de Deus. É uma vergonha a Firme fazer um negócio desse. Prometer 8 quilômetros e a bicha não atinge nem nenhum. Nenhum. Se você tem drone Firme X8 Mini, deixa aqui embaixo nos comentários qual é a tua experiência. E eu vou passar agora debaixo do fio, gente. Olha, TG é doido, meu filho. TG é doido. E foi aqui, pessoal. Foi aqui que o drone Firme X8 Mini se perdeu. Segundo os meninos que o acharam, esse drone estava mais ou menos naquela região ali perto da estrada, viu? Então eu estava em busca do drone no local certo. Pesquisei aqui com a minha equipe de três pessoas. Foram quatro comigo. Inclusive mandar um grande abraço aí para o meu amigo Gil Mototaxi. Grande Gil. Ele, seu filho e seu amigo me ajudaram a procurar o drone. Mas infelizmente o drone já tinha sido assado. Já tinha sido achado por outras pessoas, né? Mas infelizmente o drone já tinha sido achado por outras pessoas. E o pessoal só estava esperando aí o momento correto de alguém procurá-los. E aí eles dizerem que o drone tinha sido achado. Assim como foi e eu consegui recuperar o meu drone. Dei uma gratificação muito boa para os meninos. Muito obrigado aí a todo o pessoal, viu? A Jackson e ao Jefferson. Grandes amigos. Obrigado, gente. E a outra grande emoção que eu falei para vocês anteriormente é o seguinte, gente. Nós estamos aqui com bateria de 19%. 2.800 metros. Será que dá para a gente conseguir chegar lá no Home Point? Vou acelerar o vídeo aqui um pouquinho para a gente ver se consegue chegar. Pessoal, esse beep é aterrorizante, pessoal. Bateria em menos de 10%. Está em 8% agora. 800 metros. E o drone está vindo lá. Não sei onde ele está, mas está vindo. Mas esse beep é aterrorizante. Pelo amor de Deus. Bateria extremamente fraca. E está vindo. 7%. Bora ver se dá. E vou, velho, nojento. Isso é nojento, viu? E reparem que aqui eu me afastei um pouco dessas casas aqui porque, gente, vocês têm que se afastar para que as pessoas não vejam que o seu drone está pousando. Suponhamos que você precise fazer um pouso de emergência, como aqui agora que mandou a mensagem. Olha, aterrissagem forçada. Então, você tem que se afastar um pouco das pessoas, das casas onde possa ter pessoas para que elas não ouçam nem vejam o seu drone pousando. Então, vamos adiantar esse vídeo só mais um pouquinho para a gente ver se a gente consegue pousar ali em cima onde eu estou. A área é inadequada para pouso. O bichinho chegou aqui, são e salvo. Bora descer ele. Filmar com uma mão só é ruim. Dá um ok aqui. E agora desce ele. Prontinho. Bateria, ó. 1%. Pelo amor de Deus. Isso, rapaz. Isso é que é drone, ó. Ô, dronezinho desaforado, esse mini dojo. Pessoal, aqui é o seguinte, ó. Está vendo essa bateria aqui? Está 0%. Não é? Não é que se chegar em 0%, você perde a bateria. Aqui ainda dá para você carregá-la tranquilamente. Está ali com carga, ó. Está vendo? O drone está piscando. Deixa eu mostrar aqui para vocês. O drone está piscando. A bateria está em 0%. Vou desligar aqui agora. Prontinho, desligou. Então, aqui dá para você carregar essa bateria. Porém, vamos supor que você estivesse a 300 metros de altitude. 300 metros. E lá você está com 0%. Por algum motivo aconteceu isso, né? A DJI não deixa isso acontecer. Então, 300 metros para você forçar essa bateria de 0% até chegar no chão. Eu acredito que o drone não dá para chegar no chão. Essa bateria vai desligar antes do drone chegar no chão. E é aí onde você perde essa bateria. Sua bateria não carrega mais. E você tem que mandar para assistência para que haja o desbloqueio da placa. Por mais que você dê uma carga nas células e as células voltem com 7.4 volts. Mas não funciona mais, tá bom? Agora aqui não. O drone pousou com 0%. Daria para você chegar até mais ou menos uns menos 3%. E aí sim a bateria iria desarmar. Iria desligar no ar. E aí você perderia a sua bateria. Não tem como você carregar as células novamente. A fim de que o seu drone, a fim de que a sua bateria seja carregada novamente. Deu para entender aí, né? Qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.